O Código Fonte das Urnas Eletrônicas está disponível para inspeção desde o dia 4 de outubro. Mas até agora, partidos políticos e órgãos autorizados pelo TSE não compareceram à vistoria. A abertura antecipada foi uma das medidas da Justiça Eleitoral diante dos ataques às urnas pelo presidente Jair Bolsonaro. Até 2020, o período de inspeção era de seis meses antes das eleições. Só que este ano, a Justiça Eleitoral ampliou o prazo para um ano. O objetivo é dar mais transparência ao processo. O convite foi feito, mas até agora ignorado, pela maioria dos órgãos que podem participar da fiscalização. O TSE disse que apenas a OAB, a Controladoria Geral da União, a PUC e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul se credenciaram para inspecionar os códigos fonte da urna. A descrição do programa usado na urna eletrônica. Mas até o momento, ninguém compareceu. O Ministério Público Federal alegou que ainda vai agendar uma visita à sala-cofre do TSE para análise. Talvez esse desinteresse signifique uma confiança no processo. Porque, veja só, quem bateu efetivamente nessa tecla de fraude, de insegurança, foi especialmente o Bolsonaro e os bolsonaristas. O presidente da República sempre criticou a urna eletrônica. A gente não pode permitir que em 22, temos uma eleição aqui, hoje ele não possa ser agitado. Qual o problema nisso? Estão com medo? Já acertaram a fraude para 22? Mas, recentemente, parece ter mudado de opinião. O voto eletrônico, fique tranquilo, calma, fique tranquilo. Vai ser confiável ano que vem. Por quê? Porque tem uma portaria lá do presidente do TSE, o Barroso, convidando entidades para participar das eleições. Entre elas, as nossas, as suas Forças Armadas. As Forças Armadas fazem parte do grupo de órgãos convidados pelo TSE para vistoriar os sistemas usados nas eleições. O presidente, me parece que usa isso como desculpa, justificativa. Até porque ele sempre revelou desconhecer completamente como funciona o processo da urna eletrônica e como ela foi estudada e implementada desde o início. As Forças Armadas participam desde o início e sempre foram convidadas todas as vezes que reformulações e novos estudos de aperfeiçoamento foram necessários. A inspeção antecipada das urnas eletrônicas é uma resposta para aqueles que sempre questionaram a lisura do processo eleitoral brasileiro. E a gente percebe que, no fundo, o presidente usou isso para desgastar as instituições. Aí as instituições reagiram com muita firmeza e deixaram claro, colocar as eleições em dúvida, o processo eleitoral é, inclusive, crime de responsabilidade. Apesar das críticas, o sistema eleitoral brasileiro é considerado o mais moderno e seguro do mundo. Ao longo desses mais de 25 anos da implantação da urna eletrônica, do sistema de votação eletrônica, nunca houve denúncia de fraude comprovada. Mas nunca houve nada de concreto. E se houver algum dia, a justiça eleitoral está preparada para ir a fundo e até o fim de todas as apurações necessárias, todas as investigações necessárias.